Tentar não pôr mais pressão em cima de mim, talvez ignorar um pouco essa questão do campeonato E ir, como todo final de semana, chegar lá para tentar vencer mais uma prova, igual a gente faz todo final de semana É o máximo que eu posso fazer Vamos para cima na última etapa Sem poupar muito, sem muita cautela Vamos focar no pódio, quem sabe na vitória Estou muito feliz com o meu ano de restreira na Stock Car E ainda poder disputar o título na última corrida espetacular E vamos com toda energia e determinação para buscar essa vitória Porque só ela interessa para nós Eu tenho que vencer ou vencer Não tem questão de muita estratégia Declinemos de outros resultados, de outros pilotos Então é largar, buscando a vitória a qualquer custo O mais importante é ser agressivo o tempo todo E buscando a vitória sempre Para mim, só a vitória interessa Eu quero fechar uma temporada que começou muito bem com chave de ouro Meu objetivo é ganhar a corrida e ver o que acontece com os outros depois Decisão, ela tem que ser tratada como uma corrida natural E nós temos que tratar de ter um fim de semana muito competitivo Para poder ganhar a prova E o resto, a combinação é o que tiver que ser E eu espero que seja para o nosso lado Os meus descartes já foram embora lá no início do campeonato E agora chegar disputando o título É a superação de um desafio Que foi nos colocado lá no início do ano E se no final do domingo A gente puder comemorar o título Vai ser muito prazeroso para mim Para toda a minha equipe Eu acho que está todo mundo merecendo E é o primeiro final de ano Que a gente chega na última etapa Disputando com chances concretas de título Todo mundo vai brigar pela vitória Todo mundo vai dar o máximo possível para andar na frente Acho que o principal é estar muito focado no final de semana todo As coisas precisam acontecer pelo lado positivo Para a gente Confio na minha equipe Confio no meu carro Eu acho que a gente vai estar forte sim Tudo tem que se encaixar perfeitamente Desde os treinos, classificação e corrida A minha temporada é uma temporada de recuperação É uma temporada de superação É óbvio que é uma corrida decisiva Mas a gente tem que ir lá E conseguir fazer o nosso melhor E ver o que acontece no final Eu encaro essa decisão de maneira natural Buscando fazer o nosso melhor Como a gente vem fazendo durante o ano todo O carro acho que está num momento bom A equipe também Então estou muito confiante Que a gente vai conseguir concretizar nosso objetivo em Interlagos É um vídeo de hoje Que a gente vai conseguir melhor